E aí pessoal bom dia boa tarde boa noite aqui quem fala Henrique do canal Henrique Pessoal eu me deparei com um problema aqui e eu tive uma ideia aqui é eu vi um disco com corrente de motosserra no carinha lá chamado Zé Deroadim é um cara muito inteligente lá e gosta de fazer suas gambiarra é e eu vou pegar duas ideias o vou ver aqui a do Zé Deroadim vou fazer esse disco aqui pessoal disco já gasto já de serra mar com corrente de motosserra essa aqui é uma corrente de motosserra é um pedaço que tinha estourado lá e eu guardei essa aqui é uma corrente ela tá para encher a madeira então acho que vai dar certo para fazer o negócio que que eu vou fazer eu vou pegar esse bichinho aqui vou olhar aqui o tamanho que vai ser ver se dá para ver aqui ó vou fazer basicamente eu falei isso aqui vou fazer isso aqui né e vou me emendar as pontas vou botar o outro botar ali ó essa minha lixadeira aqui aliás é esmeriadeira ela é lixadeira aí a marquinha dela aqui ela tem essa proteção dela aqui aí o que que eu tinha feito antes é eu fiz essa espora aqui que era para mim escavar madeira com então esse disco aqui ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó nosso colega aí com a ferrana ele ensinou tudo aquele cara é um gênio aí eu fiz isso aqui aí só que ela estava bem aí eu queria fazer agora com outro Com corrente de motosserra Eu vou pegar a ideia dele De Zé Douradinho Vou fazer isso aqui E vou pegar a ideia de Claudio Fernandes Que é isso aqui Galera, esse aqui foi a ideia dele, viu? Esse esporte aqui Não sei soldar Ou tem a máquina de salda Mas eu vou fazer O que é que eu vou fazer? Eu vou Pegar isso aqui Vou cortar Vou botar ela aqui Na largura do disco E vou dar um pingo de salda Pessoal, isso aqui Essa proteção aqui Ela não dá O disco ficou maior O que é que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar isso aqui, ó Vou tirar essa Essa abraçadeira aqui Que segura aqui Vou tirar Vou usar esse pedaço aqui De um disco velho que eu tinha E vou soldar ela aqui O que é que eu vou fazer? Vou soldar aqui Vou caçar esses furos Que ela tem aqui E vou fazer os mesmos furos Aí eu vou botar aqui E vou puxar ela um pouco mais pra cá E soldar a espora Então é isso aí Eu volto com vocês na hora que eu Vou mostrar aí que eu cortei E na hora que eu for cortar aqui Viu? Foi, pessoal Já cortei Já Emendei aqui Agora eu vou tirar essa Essa abraçadeira aqui Viu? Lembrando aqui, pessoal O que eu faço aqui É... É o dia a dia Eu sempre trabalho com essas ferramentas Olha aí Quase todo sinto dia Então... É... Se inscrevam no canal E deixa o joinha Que isso ajuda demais E se por acaso O Cláudio Fernandes Vê esse vídeo aqui Um abração aí E Zé Daradinho também Eu acompanho os dois Já desde que começou Então é isso aí, pessoal Vou cortar aqui Rapidinho aqui É... que eu tinha aqui e aí e agora vou deixar aqui rapidinho o tipo trocar o disco ali botar uma lixa e ela ficar assim aí quando a gente marcar os furos aqui fazer os furos ficar tudo friozinho aí eu vou e volto com vocês aí ok eu falei que eu ia voltar só no trânsito pronto mas eu vou soldar aqui rapidinho aqui não sei como é que vai ficar soldamos aí eu vou cortar aqui agora aí eu vou pintar e depois eu volto aí e aí pessoal é voltei aqui agora já tá prontinho aí você vê mas ficou bonitinho aí para você ver que não ficou bonitinho fiz a esporazinha aqui então é isso aí vamos botar aqui para nós fazer um teste diferente de como ele vai reagir e aí eu disse que aqui pessoal e como é que ficou ficou bom já dei uma moladinha nele aqui e aí 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 aí e aí e aí e aí aquele que ficou ficou até bonzinho agora é só botar esse bicho aqui, agora tem que achar o lado, se ele trabalha assim então e vai cortar essa parte, aqui ó, se eu pegar agora, eu vou dar mais uma apertada ali e vamos fazer aqui, vamos fazer um teste ali, como é que ela ficou, então lembrando aí, mas é douradinho, aqui e é, Cláudio Fernandes, aí eu vim ter os dois, aí fiz minha adaptação própria, e comecei a escavar aqui, já ficou bem filé, vou mostrar uma palhazinha aqui e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.